E a mídia? Como você espera o comportamento da mídia corporativa? Olha, eu fiquei muito mal impressionado com os últimos dias. Essa coisa do contador, gente, é uma coisa que acendeu o sinal amarelo. Será que a mídia vai embarcar no bolsonarismo de novo? Começar a fazer aquelas comparações de escolha difícil, não sabemos o que fazer? Eu fiquei muito preocupado com o Estadão, Folha, CNN. Eu lembro de ler estarrecido, eu que conhecia toda a redação, todo o conselho editorial da Folha, do Estadão, ver os caras assinando editoriais me comparando ao Bolsonaro. Eu dizia, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo com o Brasil? E essa semana me preocupou muito. Me parece que houve uma recaída preocupante do Estadão e da Folha em relação àquilo que eles relutam em chamar de fascismo ou de extrema-direita. Eu não sei o que o Bolsonaro precisará fazer para ser considerado um político de extrema-direita. Parece que a tendência deles é naturalizar o comportamento dele ou minimizar as ameaças que ele faz todo dia, inclusive a liberdade de imprensa. Em 2018, sua candidatura foi vítima ali de todo aquele esquema de disparos, de fake news, de calúnias, difamações e tal, algo que teve peso no resultado da eleição. Ainda que a gente não possa dizer que foi determinante, teve a ação do PT questionando isso no TSE, que acabou não dando em nada, mas a extrema-direita está repetindo o esquema, apesar de toda a postura do TSE. Eu pergunto assim, o PT como um todo, a campanha nacional, especificamente a sua campanha, estão preparados para lidar com isso de novo? Lá em 2018, nós tivemos três eventos importantes, que foram orquestrados, tirante a prisão, a óbvia prisão do Lula. Se o Lula estivesse em condição de disputar aquela eleição, na minha opinião, ele teria vencido apesar disso tudo. Mas, enfim, armaram contra o Lula, hoje isso está completamente demonstrado, inclusive juridicamente, nacional e internacionalmente. Mas, no que diz respeito à minha candidatura, teve três eventos importantes. Primeiro, as ações judiciais que moveram contra mim, faltando 30 dias para a eleição, que deu um longo jornal nacional, falando que eu tinha virado o réu, aquela coisa toda. Só para você ter uma ideia, foram três ações, todas arquivadas e transitadas em julgado. Ou seja, ações que não deram em nada, mas deu um enorme jornal nacional, e cobranças nas sabatinas, sobre como é que eu ia responder àqueles processos ridículos, e aquilo teve um impacto muito forte nos nossos trequings diários. Dois, o vazamento da delação espúria do Palocci, faltando seis dias, sete dias para a eleição. Aquilo também, amplo jornal nacional, uma exploração midiática absurda, de uma delação que não deu em nada, passados os quatro anos, e nem vai dar, porque não para em pé. E a terceira, a onda de fake news, na última semana, que foi aqueles disparos em massa, que a Patrícia Campos Mello denunciou com muita competência na Folha de São Paulo, e que foi o que nos deu gás para enfrentar o segundo turbo. Porque nós estávamos literalmente sem bússola naquele momento, sem saber o que tinha acontecido, a gravidade do que tinha acontecido. Aquilo, aquelas reportagens, inibiram os empresários que financiaram com dinheiro sujo a campanha de fake news. Então, a fake news atenuou no segundo turno, em relação ao primeiro. E por isso que ele cantava a vitória no primeiro turno, porque ele sabia o estrago que eles iam promover com esse dinheiro, que veio inclusive do exterior, nem passou pelo Brasil. Dinheiro sujo de fora do Brasil, financiando os disparos por meio de celulares com números de fora do Brasil, empresas de fora do Brasil. Eu acho que nós estamos mais preparados para enfrentar isso esse ano, embora você... Eu não sei o que o Carluxo foi comprar no exterior, porque você sabe que eles vão com saco de maldades para o exterior, atrás dos gadgets, para fazer as maldades deles aqui. Então, nós não sabemos o que eles vão aprontar. Nós estamos nos preparando para o pior cenário, porque nós sabemos do que eles são capazes. Mas eu acho que nós estamos mais prevenidos, e eu acho que a população está mais prevenida também, porque sabe que caiu no conto do vigário, em 2018. Então, tudo somado, eu não sou uma pessoa otimista com tudo, não. Eu acho que o Lula é favorito, o Lula se mantém, nós estamos em junho, há 100 dias da eleição, tudo leva a crer que, se não terminar no primeiro turno, os dois vão para o segundo turno, e eu acho que não vai acontecer o que aconteceu em 2018, de setores que se dizem democráticos apoiar um tipo feito o Bolsonaro. Então, acho que nós estamos mais prevenidos em relação ao alinhamento político de segundo turno. E, enfim, eu acho que o cenário é outro, mas toda a cautela é pouca, porque eles jogam pesado. E, enfim, eu acho que o cenário